E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Epic Games! E já estão disponíveis os jogos de graça da Epic Games dessa semana, bora conferir? É claro! E o primeiro da nossa lista é o Amazon Rebeats! E o primeiro da nossa lista é o Amazon Rebirth. Amazon Rebirth é uma impulsão nas trevas dos criadores da icônica série Amazon. Uma angustiante jornada pela desolação e pelo desespero explorando os limites da resiliência humana. Esse é um jogo de terror, furtivo e aventura. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Riverbound. Riverbound é um jogo cooperativo divertido e frenético de 1 a 4 jogadores, ambientado em um mundo voxel impressionante. Embarque em uma jornada heróica para completar missões, combater inimigos adoráveis e esmagar tudo em pequenos cubos. Esse é um jogo de ação e aventura indie para um jogador ou cooperativo. Beleza pessoal? Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Epic Games de todo o povo brasileiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL